O Quai está lucrando com lives que expõem crianças ao assédio e às chantagens. Nas últimas semanas, o Aos Fatos flagrou dezenas de crianças, sobretudo meninas, realizando transmissões ao vivo no Quai em busca de seguidores e dinheiro, enquanto eram assediadas por homens adultos. Nos comentários, frases como Levanta a blusa e fica de pé para ganhar presente, dividem espaço com expressões sexuais explícitas, convites para conversas privadas e até mesmo com a divulgação de canais no Telegram para a croca de pornografia infantil. Ao pedir o banimento desse conteúdo, a exclusão da conta é temporária e breve. No entanto, o aplicativo ainda assim mostra aos assediadores caminhos para seguir o perfil da criança, que depois pode ser chantageada pelos predadores. Moscra ou eu vou derrubar a conta. A plataforma não é neutra. Os presentes recebidos pelas crianças são uma das formas de monetização do Quai, que fica com um percentual do dinheiro arrecadado. E esse tipo de conteúdo não é difícil de ser encontrado. Em poucas horas, é possível creinar o algoritmo simulando interesses de um predador sexual, ao qual serão entregues vídeos não só de adolescentes, mas também de meninas pré-puberdade e até mesmo de crianças de fralda. A falta de ações do Quai para evitar esse problema chamou a atenção do Ministério Público Federal, que passou a investigar a exposição indevida de crianças na plataforma. Para entender como esses predadores agem, como se protegem e quais as consequências dessa atuação nas redes sociais, confira a investigação completa no link na descrição. Ao naturalizar a sexualização infantil, as redes abrem brechas para que crimes de assédio ou de abuso sexual aconteçam. Se encontrar algo semelhante nas redes, não se calhe. Denuncie. Sous-titrage Sociedade